Cara, a onipresença digital é você estar presente em todas as redes. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu gosto só do Instagram, então eu vou ficar só no Instagram. Bobeira da sua parte. Porque a vida do empresário é assim, cara. Você não tem que fazer só aquilo que você gosta. Você vai ter que fazer coisas que você não gosta, coisas que você não tem uma certa afinidade. Então eu vejo muita gente que às vezes fala assim, ah, eu não vou pro TikTok porque eu odeio o TikTok. Beleza, você odeia. Mas tem outras milhões de pessoas que amam o TikTok. E às vezes parte da sua audiência tá lá. Então se você quer cliente, você tem que ir pra onde as pessoas estão. E se tem gente no TikTok, se tem gente no LinkedIn, se tem gente no Snapchat, se tem gente no Pinterest, se tem gente em qualquer outro ambiente. Você sendo um produtor de conteúdo, você tem que estar nessas plataformas. Então a onipresença é justamente nisso. E depois que eu cresci nas três principais, né. Então hoje eu tenho 106 mil no Instagram, tudo orgânico. Nunca participei de sorteio, nunca comprei seguidor, nunca fiz essas bobeiradas aí. Que tipo assim, tem gente que faz, mas tá estragando seu perfil. Dica. Tem 1 milhão e 300 no TikTok e também 400 mil no YouTube. Tudo orgânico, só com produção de conteúdo, só com a entrega da própria plataforma e com a entrega do algoritmo. Quando eu entendi que eu dominei todas essas três redes e eu percebi que eu tava conseguindo público de todas as três. E no final essas pessoas estavam virando clientes. Eu falei, cara, tem gente que só tá no Instagram e já tá ganhando muita grana. Imagina se o cara for pras outras duas. E aí E aí E aí E aí E aí